Eu estou desonrada. Não sei onde se escondeu o sacripanta, mas é de encontrá-lo e arrastá-lo até o altar. Um gentil homem. Quem diria? Perdoe-me, mas eu creio que algo está fora do lugar, meu pai. Como assim? O senhor José Maria nunca me pareceu um homem tão afoito. São os piores. Escondem-se sob a aparência da timidez. Não é o que eu soube, meu pai. O que dizeis? Ouvi dizer por uma mecânica que no arreal não é tido como um homem. Que horror é esse que sai de vossa boca? É o que eu digo. Ele não é um homem. Injuriada. Como se atreve a dizer mal do meu noivo. Uma menina não devia dizer uma coisa dessas. Nem mesmo que as aberrações existem. Já para o seu quarto. Envejosa. Que ela tenha inveja. Eu não conhecia homem viril como o senhor José Maria. Eu não conhecia homem viril Eu não conhecia homem viril